Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para deixar uma dica de um produto caseiro para esfoliar a pele, para hidratar a pele, amenizar as manchas do rosto e dar aquela aparência jovial e de uma pele bem cuidada, com apenas dois ingredientes que nós temos em nossa cozinha. Uma dica caseira, que nossa família sempre usou e vai passando de geração em geração, que é o mel, que é ótimo para hidratar a pele, hidratar cabelo, ótimo para a saúde, isso aqui é um santo remédio, que não pode faltar em nossa casa. E o fubá, esse produto também que temos em nossa cozinha, sem custo. Nós pegamos duas colheres rasas de fubá e vamos colocar mel no ponto que dá para ser usado no rosto. Você pode ir colocando pouco a pouco, até fazer um creme. Pode ser usado pelo menos duas vezes ao mês. ou uma vez por semana, até atingir essa consistência aqui, que dá para ser espalhado na pele. Então, vamos tirar o óculos para a gente começar a usar. Usar simples, pode usar uma espátula ou apenas usar a própria mão. Então, nós vamos espalhando uma camada no rosto, em todo o rosto. Essa quantidade é suficiente para ser usado em um rosto, uma pessoa. Duas colheres de fubá rasas. Uma dica caseira aqui, o resultado é ótimo. Tchau. Depois de passar em todo o rosto Nós vamos aguardar uns 30 minutos até que esse creme venha a agir No mínimo uns 30 minutos, 30, 40 minutos E a gente aguarda para depois a gente voltar para lavar Então pessoal, assim que passarem os 30, 40 minutos Nós podemos começar a limpar Usando uma toalhinha, um pano Podemos limpar o nosso rosto Usando uma vez por semana Na quarta semana a gente já começa a notar a diferença A pele fica mais macia As manchas vão sualizando E é um produto que não faz mal a pele O mel e o fubá Aproveitei que eu estou limpando, esfoliando a pele Já hidratei o cabelo E depois eu vou deixar a receitinha do hidratante caseiro ótimo Para os cabelos Que a gente pode misturar também o mel ao creme Então eu já coloquei no cabelo E agora é só lavar Lavar numa água morna Então eu vou aproveitar e tomar meu banho Depois a gente volta Então pessoal Já lavamos o nosso rosto Cabelos Já tomei meu banho E agora Aquele toque final Que é passar o creme Aquele creme que a gente tem Costume de usar Estou usando aqui Esse nível Também é antiga essa marca Mas também que é ótimo para a pele Ajuda também a suavizar as manchas Hidrata E o preço é bem pequeno Depois da hidratação A gente pode passar o creme Aquele creme que você tem em casa Que você tem o costume de usar O tempo está ótimo para a gente hidratar a pele Então um dia chuvoso Está fresco Não está aquele sol muito quente Passou o creme Esse creme também pode ser passado Na pele Já posso colocar meu óculos Então pessoal Então pessoal Está Pronto Esse vídeo Com essa dica maravilhosa Como hidratar Limpar Suavizar manchas Para o nosso canal Usando apenas Dois ingredientes Que nós Já temos em casa E Também Esfolia Pode passar no rosto E também descer Pelo pescoço Pelo colo Então pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Da dica E que vocês Façam uso Dessa dica E comentem O resultado Que vocês Obtiveram Então fica assim Até a próxima dica Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até mais pessoal Fiquem com Deus Tchau